Estamos na Avenida Beira Rio, aqui na zona noroeste da cidade, onde os trabalhos do programa Nova Entrada de Santos seguem em ritmo acelerado. Essa obra faz parte da segunda etapa e hoje foi dia do Poder Legislativo conhecer essa obra. Não apenas essa, mas outras obras que fazem parte também das etapas 1 e 3. E eles vieram conhecer de perto o trabalho que a Prefeitura está realizando. Aqui no local estão sendo realizadas o trabalho de preparação do solo para que a gente possa implantar a avenida. Esse solo, ele precisa ser preparado, feito uma drenagem dele, retirado toda a água. Então esses pontos brancos que você vê aí na tela são geodrenos, são mangueiras, onde a gente usa para retirar a água do solo. Retirando essa água, o solo então fica estável e a pavimentação é feita nesse local e a avenida então é construída. Aqui também nesse local a gente tem a inovação da Prefeitura de Santos fazendo a britagem dos serviços, dos materiais que foram retirados desse local. A gente faz aí o trabalho de reciclagem desses materiais e esse material é utilizado em outras obras da cidade. A obra do programa Nova Entrada de Santos também se preocupa com a questão ambiental. Obrigado. Obrigado.